essa dica aqui é batata pessoal como tá removendo todas as pragas da sua planta infectada isso aqui é cal virgem caldo de pitaparede beleza então eu fiz aqui diluir em água você faz aí a porção de jeito que você quiser beleza vamos agora na planta aplicar para estar mostrando vocês como a planta tá então a gente tá aqui ó pessoal nessa laranjeira aqui ó você pode ver que ela tá cheia de colchonilha pulgões é bem simples só a gente pegar o produto que a gente fez e tá passando aqui eu tava passando aqui agora eu tô com a mão só pois eu volto pra tá mostrando vocês como ficou já fiz a aplicação pessoal você só vem com o pincel ó tá passando tudinho você também pode fazer no borrifador beleza lembrando que isso tem que ser feito só na parte da sombra não pode tá batendo sol e você deixa aí ó se fazendo isso aí não vai tá vindo mais essas pragas atacar sua planta beleza quem gostou curta compartilha é nós estamos